Olha, recentemente a imprensa, de uma maneira geral, publicou um assunto que o E-Social estaria acabando. Nós viemos aqui perguntar para o Eduardo Marciano, que é o nosso consultor da King, para nos contar. Isso é verdade essa história? Os empresários estão ali, querem saber se vai acabar o E-Social? Como é que é isso? Bom dia, Carlos. Não, não é verdade. Assim, ele já está aí, o E-Social, já é uma realidade. Estamos, a fase 1 e a fase 2 já foi feita com sucesso, estamos na última fase agora, que ela contempla aí as pequenas e médias empresas. Então, assim, notícia boa, o E-Social não vai acabar. Isso é muito bom, é interessante, porque é bom e viemos aqui a King, no nosso quadro Tirando Dúvidas, de parabenizar pelos 59 anos de realização, de trabalho que a King faz no mercado. Parabéns, viu? Diz que foi um sucesso a festa, né? Sim, a festa foi um sucesso, mais um ano de vida para a King, são 59 anos, e vamos aí em busca dos 60 anos no ano de 2020. E a gente continua no nosso quadro Tirando Dúvidas. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas por Quintena Coelho